Olá a todos! Sejam muito bem vindos ao canal de receitas da MJC. É com muito gosto que estou aqui novamente para vos apresentar uma nova receita. Hoje trago para vocês uma sobremesa de banana congelado. Esta é uma receita simples, muito fácil de fazer, como todas as minhas outras receitas e é muito saborosa. Tenho aqui duas bananas que vou colocar no tabuleiro. Lavei e cortei pontas. Agora vou levar ao forno a assar, a 180 graus. Já tenho as bananas no forno e agora vou deixar ficar por 15 a 20 minutos. Agora cá está a nossa banana depois de ter ido a assar. Agora é só retirar a banana. para o prato. Agora vamos dar um corte assim na banana. Para a banana. Para a banana. Para a banana. Para a banana. Vamos fazer o mesmo à outra. Vamos então decorar a banana Agora é só colocar aqui a bola do gelado Como vê, mais rápido que isto não há Esta sobremesa, tal como a outra que eu apresentei de abacaxi Deve ser servida em quente Faça que vai adorar a receita Aqui vos deixo esta excelente receita Eu espero que façam e que gostem Se gostaram de mais esta receita Dê um like, subscreva o canal E até uma próxima receita Da minha parte, foi um prazer estar aqui novamente convosco A apresentar novas receitas Tchau 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 Tchau